Em 2004, havia um console que estava brigando muito para conquistar seu espaço no mundo dos videogames. E esse console era o Xbox, e o Xbox tinha a combinação de hardware mais poderosa quando comparado aos concorrentes Playstation 2 da Sony e Gamecube da Nintendo. Para sua época, o Xbox era um console poderoso para preula, mas também um videogame estreante. Era a primeira tentativa da Microsoft no disputadíssimo mercado de fabricantes de videogames, e a briga seria brava demais. Um dos grandes desafios do Xbox seria conseguir o suporte das desenvolvedoras, afinal são jogos que definem os consoles. No território americano, o Xbox conseguiu um apoio significativo, mas no território japonês a situação era outra. No Japão, o Xbox comia o pão que o capirô tomassou. Por erros de estratégia, de posicionamento e de compreensão do mercado japonês, logo de cara a Microsoft fechou muitas portas. E aí ficou muito difícil para o Xbox conseguir o suporte das desenvolvedoras daquele país. Mas nem tudo estava perdido, porque a Tecmo, uma das desenvolvedoras japonesas das antigas, mas que andava bem embaixo, se interessou demais pelo que o hardware do Xbox tinha para oferecer. E dessa parceria entre Tecmo e Xbox, iria nascer um dos games exclusivos mais importantes do console, um game com um passado muito famoso chamado Ninja Gaiden. Como esse game foi parar no Xbox, os bastidores, como ele foi feito, qual a ligação dele com os clássicos Ninja Gaiden do Nintendinho, curiosidades e muito mais, esse é o assunto do vídeo de hoje. Hoje é dia da história do impressionante Ninja Gaiden no Xbox, e vai ser agora, só vem. Fala topzeros, bem vindos a mais um vídeo, se você está caindo de paraquedas por aqui eu sou o Ed e você está no Apert Start, o canal para quem sabe que videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora. Se tem uma franquia que tem história no universo dos videogames, essa franquia é Ninja Gaiden. A trilogia de games do Nintendinho ficou muito famosa pelos gráficos, pelas músicas, pela jogabilidade e pela dificuldade. Ninja Gaiden não aliviava, e na real, a dificuldade virou uma das características mais marcantes do jogo. Mas afinal é de qual jogo é esse Ninja Gaiden? A trilogia original do Nintendinho conta a jornada do mestre ninja Ryu Hayabusa, tentando resolver os mistérios sobre o desaparecimento e morte do seu pai. E o enredo da trilogia original acaba caindo naquele clichê que a gente adorava, que quase todos os jogos da década de 80 tinham, da luta do bem contra o mal. Um jogo de plataforma, cheio de ação, com magias, cutscenes, aventura, escaladas nas paredes, espadadas na cara e claro, muitos rages provocados por momentos que vão testar nossa paciência. Com saltos traiçoeiros, inimigos que sempre voltam e todo tipo de tochiragens criadas para dificultar nossa vida ao máximo. Mas tudo isso feito de um jeito divertido, que a gente adorava e sempre voltava para sofrer mais. Além da trilogia no Nintendinho, também teve jogo no arcade, no Game Boy, no Master System, e a responsável por tudo isso foi a desenvolvedora japonesa Tecmo. A Tecmo é uma empresa das mais antigas, e de certa forma continua nativa até hoje. Ela foi fundada durante a década de 60, e muito antes de usar o nome Tecmo, ela atuava em um ramo de negócios nada a ver com videogames. Ela era uma empresa que cuidava da manutenção de edifícios, e de quebra também distribuía produtos de limpeza pelo Japão. Com o passar dos anos, ela foi se fundindo com outras empresas, foi mudando sua área de atuação, até que no começo da década de 80, ela se tornou a Tecmo que interessa pra gente, quando finalmente começou a produzir os games. O primeiro game da Tecmo, foi um jogo de navinha chamado Pleiades de 81, quando ela ainda se chamava Tecã International. Cinco anos mais tarde, em 86, a Tecmo conseguiu criar um game que ganhou bastante destaque e colocou o nome dela no mapa. Um jogo de plataforma chamado Raigar, que tinha uma mecânica de jogo toda diferente, baseado em uma arma que era basicamente uma corrente com um disco na ponta, e na forma como essa arma interagia com tudo. Raigar foi um sucesso no arcade, a versão do Nintendinho também é muito interessante, e hoje quando eu olho para o Raigar, eu já consigo ver um pouco de Ninja Gaiden nele. A famosa trilogia Ninja Gaiden no Nintendinho chegou em 89 e durou até 91, e depois do terceiro Ninja Gaiden, a franquia foi praticamente esquecida pela Tecmo. Como é que pode uma franquia tão popular ser deixada de lado assim sem mais nem menos? A gente tem que lembrar que na década de 80, ninjas era um tema super popular. Era filme de Ninja e jogo de Ninja para todo lado. Só que uma hora a modinha passou, e os ninjas deixaram de ser um assunto interessante, e depois do terceiro jogo da franquia, já entrando no começo da década de 90, a Tecmo se viu obrigada a buscar novos caminhos, novas propostas de jogos para continuar sobrevivendo no mercado de videogames que não parava de mudar. E foi assim que o Ninja Gaiden entrou no limbo dos videogames, como uma série de jogos que todo mundo lembra com carinho, mas que já tinha vivido seu melhor momento, e o mundo seguiu em frente. Mas antes de seguir em frente, se você gosta de história sobre videogames, não esquece de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. É só assim que você garante que os canais que você gosta continuem crescendo e produzindo conteúdo. Ninja Gaiden estava no limbo, mas a gente também sabe que o Ninja Gaiden voltou. E a pergunta é, o que aconteceu para essa franquia sair de lá? Aconteceu a chegada de Tomonobo Itagaki. Ele chegou na Tecmo em 1992, e esse foi um nome que seria muito importante para o futuro da empresa. No meio da década de 90, a Tecmo estava passando por uma situação delicada do ponto de vista dos negócios. O cenário dos videogames era completamente diferente quando comparado a década passada. quando a Tecmo conseguiu fazer o seu nome. Arcade, Nintendinho, Super Nintendo e Playstation, atravessar gerações de videogames teve um peso, e mesmo sobrevivendo, a Tecmo estava na beira de um colapso financeiro. No começo dos anos 90, o presidente da Tecmo era o Junji Nakamura. E foi em um dos períodos mais críticos da empresa, que o Tomonobo Itagaki chegou para o chefão e disse assim, Nakamura-san, se você me der a chance e os recursos que eu preciso, eu vou criar um game que vai vender para a preula. Nakamura deve ter olhado para aquele cara de óculos escuros e jaqueta de couro, prometendo fazer rios de dinheiro para ele e pensado, por que não, o que eu tenho para perder? Além do que, ninguém mais teve a coragem e a confiança de chegar junto do presidente da empresa, batendo a bilonga oriental na mesa e chamando a responsa para si, como Tomonobo o havia feito. E funcionou, por que Nakamura liberou geral, e a partir daquele momento tudo foi permitido. Tomonobo reuniu só os parças topzera, aqueles que ele tinha mais confiança, só o melhor do melhor dentro da Tecmo. Essa galera se fechou em um time de desenvolvimento, a tropa de elite da Tecmo, um time chamado Team Ninja. E foi assim que em 96, o mundo conheceu um game de luta chamado Dead or Alive. A promessa do Tomonobo era fazer um jogo que vendesse. Dead or Alive gerou um lucro de quase 10 milhões de dólares para a Tecmo, tornando Junji Nakamura um homem feliz e realizado, e fazendo Tomonobo se transformar no cara dentro da Tecmo. Dead or Alive era um jogo rápido, colorido, divertido e que estava surfando na onda do momento que era um jogo de luta. Não demorou e veio o segundo jogo, outro sucesso. E foi durante o desenvolvimento de Dead or Alive 2 que o Tomonobo começou a pensar em desenvolver um jogo diferente. Um jogo que não fosse um game de luta, mas sim um game de ação que pudesse tirar vantagem de todo o conhecimento que o Team Ninja tinha adquirido. E aí olhando para o catálogo da Tecmo, tinha uma franquia que chamava a atenção pelo nome, um nome que tinha tudo a ver com o Team Ninja. Uma franquia que foi muito forte no passado, mas que agora andava meio esquecida, e não tinha ninguém melhor para trazer Ninja Garden de volta do que o Team Ninja. Em 99, o Team Ninja começou o desenvolvimento do novo Ninja Garden para o Dreamcast da SEGA. Você pode estar perguntando, Dreamcast? É isso mesmo, o Dreamcast fazia todo sentido. Porque Dead or Alive foi desenvolvido a princípio para um hardware chamado Naomi, que era a versão de Akid do Dreamcast, e estava tudo indo certo. O Tomunobo estava fazendo Tomunobices, como de costume, até que a SEGA pegou todo mundo da Tecmo de calça riada, anunciando o fim do Dreamcast em 2001. Como você pode imaginar, o cancelamento de um console para qual um jogo estava sendo desenvolvido complica um pouco as coisas. E agora o que fazer? Dois anos de desenvolvimento investidos em um videogame que morreu, o Tomunobo teria que tomar uma decisão. O caminho mais óbvio seria o Playstation 2 da Sony, que estava vendendo muito e era super popular. Mas do ponto de vista do desenvolvimento, seria quase como começar o tramo todo do zero. Porque o hardware do Playstation 2 era muito diferente, e as ferramentas de desenvolvimento que a Sony fornecia passavam longe do ideal. Só que, aos olhos do Tomunobo havia uma opção melhor. Um console ainda mais poderoso que o Playstation 2, e com melhores ferramentas de desenvolvimento. Um console que o Team Ninja já estava super acostumado a trabalhar. E que conhecia muito bem do que era capaz, porque já havia lançado um game exclusivo para ele, que havia ido muito bem. O Dead or Alive 3. E quando a gente soma tudo isso, que no Xbox, aqueles dois anos de desenvolvimento investidos no Dreamcast não estariam perdidos, já que a compatibilidade entre os hardware do Dreamcast e do Xbox era muito mais próxima do que entre o Dreamcast e o Playstation 2. Como ninguém curte jogar trabalho fora, muito menos o Tomunobo, na E3 de 2002 ele surpreendeu o mundo, e anunciou que o Ninja Gaiden seria um game exclusivo para o Xbox da Microsoft. E como é esse novo Ninja Gaiden, é um game de ação visto em terceira pessoa, e mais uma vez o protagonista é o Ninja Ryu Hayabusa. E o enredo desse game há uma história bastante sinistra. Uma espada amaldiçoada e forjada a partir dos ossos dos dragões negros, criaturas que espalharam o mal e a peste pelo mundo. E segundo a lenda, selado dentro dessa espada, vivem as almas desses dragões, e o portador que conseguir quebrar esse selo, se tornará o mal encarnado no mundo, coisa leve. Por outro lado, também existe uma espada do bem, e essa espada foi a que exterminou os dragões negros, e essa espada foi passada de geração em geração pelos ninjas da família Hayabusa, que são os verdadeiros descendentes da linhagem do dragão protetores da humanidade. A treta é que a espada amaldiçoada foi roubada, e durante o roubo, o clã do Ryu Hayabusa sofreu muitas baixas. E agora o Ryu tem dois objetivos, recuperar a espada roubada, e a boa e velha vingança. Nice. O novo Ninja Garden é um game que tem um sistema de combate progressivo, ou seja, o Ryu vai ganhando experiência, habilidades e aprendendo coisas novas, e o combate em si tem uma pegada muito forte no uso da espada. Ninja Garden não é exatamente uma aventura dos ursinhos carinhosos com um raio de arco-íris. Digamos que o novo Ninja Garden é um game que favorece a separação dos corpos em pedaços individuais. E por conta disso, o game sofreu com restrições de idade pelo mundo, chegando a ser classificado como um jogo muito maduro, ou ainda como inapropriado para crianças. Assim como na trilogia original do Nintendinho, o novo Ninja Garden também não alivia na dificuldade. É um game brutal, com inimigos terríveis e preparados para acabar com o coitado do Ryu a qualquer momento. Difícil sim, injusto não. O Ninja Garden teve a sua dificuldade balanceada propositadamente para ser difícil, e tudo isso feito por ninguém menos que o próprio Tomonobo. O jogo foi concebido para recompensar o jogador que for dedicado, e para não passar vergonha nele tem que estar bem treinado e com os reflexos em dia. Se ele é brutal na dificuldade, o jogo é uma obra prima nos gráficos e no desempenho geral. Ele leva o console da Microsoft ao limite do que ele era capaz de fazer. O Tomonobo estava muito confiante na escolha feita pelo Xbox como plataforma exclusiva para o novo Ninja Gaiden. Na visão dele, esse era o único console capaz de entregar o resultado que ele queria. Todas as animações de movimentos dos personagens foram geradas através de técnicas de captura de movimentos de pessoas reais, mas não parou por aí. A equipe do Team Ninja fez questão de turbinar e exagerar manualmente os gestos e sequências, para o game não perder a característica de um mundo fantasioso e fora do comum. E será que deu certo? Será que valeu a pena? Ninja Gaiden é um jogo que levou 5 anos de desenvolvimento, e é um dos melhores e mais impressionantes jogos da plataforma Xbox. Tanto no fator técnico, como no fator diversão, e não menos importante no sucesso comercial. O novo Ninja Gaiden vendeu muito, só nos estados unidos vendeu mais de 1 milhão de cópias, e gerou um lucro de quase 30 milhões de dólares. E para a época isso foi um resultado espetacular. Qual a relação entre o novo Ninja Gaiden e o Ninja Gaiden da trilogia do Nintendinho? Ambos tem coisas em comum, é a mesma ambientação, a desenvolvedora é a mesma, o protagonista tem o mesmo nome Ryu Hayabusa, e claro ambos são jogos de ninja. Só que o novo Ninja Gaiden não foi concebido para ser uma continuação. Segundo Tomunobu, o novo Ninja Gaiden não esquece do antigo, e presta até uma homenagem muito massa no design de alguns inimigos, e também por incluir os 3 jogos da trilogia original como conteúdo para ser destravado durante o jogo. Que foi uma forma encontrada dos novos jogadores entenderem e vivenciarem o legado do nome Ninja Gaiden. Essas adições e a inclusão da trilogia original, não foram coisas de última hora, mas foram pedidos que vieram diretamente da direção da Tecmo, pensando um pouco no legado da franquia, mas muito mais interessado nas vantagens comerciais que essas inclusões poderiam criar. Já que a marca Ninja Gaiden ainda era muito lembrada no ocidente, e isso de fato poderia ter um impacto positivo nas vendas, e teve mesmo, foi uma decisão acertada demais. Ninja Gaiden foi tão bem no Xbox, que mesmo depois do lançamento, o Team Ninja continuou trampando no jogo, e lançou dois pacotes de conteúdos adicionais sem cobrar um centavo por eles. Tudo isso tirando vantagem da Xbox Live. E você não ouviu errado não, foram dois pacotes de DLC totalmente de graça, bons tempos. Eu tenho certeza que Ninja Gaiden foi um dos games que levou muita gente a querer ter um Xbox em casa, só que nada dura para sempre, e eventualmente a franquia deixou de ser exclusiva, e continuou a vida em outros consoles também, e essa é fácil de explicar. O Xbox clássico teve uma longa vida entre 2001 e 2009, mas uma hora ele parou de ser produzido, e os boletos não paravam de chegar na Tecmo. Essa nova era de Ninja Gaiden durou até 2014 com o Yaiba Ninja Gaiden Z, e de lá para cá as coisas do universo do rio Hayabusa estão meio paradas. Mas a Tecmo ainda existe, mesmo que com outro nome, e quem sabe o que o futuro reserva, quem sabe olhando bem fundo, no brilho da lâmina da espada do dragão, tem um novo Ninja Gaiden no horizonte, e se esse for o caso, a única coisa que eu posso dizer é só ver. Eu sou o Ed, até o próximo vídeo, tamo junto, e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!